Olá, aqui é a Maud Salazar. Estamos mais uma vez aqui no Instituto Omendaré para as nossas aulas de Alquimia dos Cristais e Meditação. Hoje nós vamos falar sobre a pedra, o Olho de Falcão. O Olho de Falcão é uma pedra de cura energética e espiritual. Essa pedra revigora o corpo físico, purifica o chakra raiz, pura traumas de vidas passadas, ameniza o pessimismo, nos ajuda a perdoar. Essa é uma pedra que alimia bloqueios emocionais, reduz o medo e desperta as capacidades psíquicas. Ela tanto pode ser usada no primeiro chakra, como no chakra da testa, o frontal, que é o sexto chakra. Vocês podem verificar que ela tem uma cor escura, preta, amarronzada, mas ela também tem uma cor bem azulada, escura, um brilho, é uma pedra muito especial. Ela ajuda a dissipar os pensamentos negativos, ela ajuda na circulação sanguinha. E ela é uma pedra também que atrai muita abundância, fartura. O Olho de Falcão é uma excelente pedra para aterrar as energias negativas, para transformar, para jogar para a terra essas energias negativas. Ela cura as energias emocionais fracas, doentias. É uma pedra que te fortalece. Ela também pode ser usada no plexo solar. Ela é uma pedra de poder. Essa pedra tem a força de revigorar o corpo físico, de melhorar a visão e a compreensão da vida. Ela ajuda a clarividência, nos ajuda a ver de longe, com frieza, os problemas. Resolver esses problemas com distância, com afastamento, sem se envolver emocionalmente na situação. Então, o Olho de Falcão nos ajuda bastante a ver somente as coisas necessárias. Melhora a visão, a capacidade de ver, de enxergar as situações de uma forma clara, fria, sem muita emoção. Ela nos ajuda também com dor de cabeça, com as enxaquecas. Pessoas que têm problema de cansaço nos olhos, ou inflamação nos olhos, é excelente. Você coloca essas pedras na água morna e coloca sobre os olhos. Ela nos ajuda a entender a situação, o momento que a gente está passando. É uma pedra de clareza, de visão. Ela nos ajuda muito a trabalhar os medos, a dissolver medos crônicos. Situações difíceis internas, emoções antigas, pesadas. Ela é muito próxima do Olho de Tigre, só que o Olho de Tigre tem aquele brilho amarelo-dourado, né? Ela tem um brilho cinza-azulado. O Olho de Falcão também é uma pedra de poder. Elas são maravilhosas. Elas são lindas de se ver. Muito bonito para usar em joias, em pingentes, em anel. Sabe aquelas situações em que temos que fazer uma escolha, tomar uma decisão? E precisamos de uma visão mais abrangente, que nos ajude a resolver o que será melhor? São nesses momentos, nessas situações, que o Olho de Falcão vai te ajudar a ter uma visão mais pertinente das suas opções. Vai te ajudar a enxergar melhor as suas possibilidades. Além disso, o Olho de Falcão também é conhecido como o mensageiro dos deuses. Quando você tiver com uma pedra de olhos, o Olho de Falcão nas mãos, peça para que a sua visão interior e a sua visão aérea se aprofundem e te dêem conhecimento para que você possa compreender melhor a situação em que você se encontra. Então, o Olho de Falcão nos possibilita esse distanciamento necessário para analisar melhor o problema que estamos enfrentando naquele momento. E aí a gente consegue ver as coisas com neutralidade. Então, esse quartzo basicamente deve o seu nome a esse poder de visão. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Namastê. O Olho de Falcão Legenda Adriana Zanotto